A Unimed Concórdia participou da FEMIX 2018 com grande presença. A feira foi realizada na última semana no Parque de Exposições em Concórdia. Presente no espaço interno da FEMIX, a cooperativa médica apresentou os serviços, planos e as inovações que somam três décadas de história. Além disso, promoveu uma das mais prestigiadas atrações do evento, em parceria com a entidade organizadora CDL Concórdia, o Robozão Unimed e CDL. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, eu sou o Robozão. Com vocês, o maior show de robô do mundo. A partir de agora, curtam, tirem fotos, façam vídeos e se divirtam. Prepara, que agora é o show do Robozão. A atração mais diferenciada da FEMIX foi apresentada em horários alternados ao longo dos cinco dias de evento. Foram pelo menos 15 participações de no mínimo 30 minutos cada. A atração mais diferenciada da FEMIX Segundo o levantamento da Polícia Militar de Concórdia, a feira atraiu mais de 70 mil pessoas de todo o alto uruguai catarinense. Uma boa parte deste público teve a oportunidade de desfrutar do Robozão em suas participações. Obrigado. 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 Até a próxima. A Unimed Concórdia é formada hoje por pelo menos 100 médicos cooperados e atrai o atendimento em todo o alto uruguai catarinense. A Unimed Concórdia A Unimed Concórdia A Unimed Concórdia